Eu tenho uma promessa aqui pra todo mundo que tá assistindo. Quando eu souber, assim que eu souber eu falo. É porque a gente não sabe, os atores não sabem. Isso não é o nosso departamento. É a distribuidora e a produtora que decidem qual é a melhor situação. Ninguém passa um bisu pra ti não? Não passa, não passa. Porque assim, a gente tinha uma estreia marcada pra antes da pandemia lá, que era 2 de abril, se eu não me engano. Dia de 2020. Dia de... Foi? É, nem lembro agora. É, 2020. 2020, 2020, 2020. É. E aí, é... E aí, quando tudo começou a acontecer, a gente entende. Pô, não tem como, né? Tá todo mundo morrendo, não tem como estrear. Só que não tinha perspectiva de como voltar. E até então, acho que agora o dilema é uma coisa financeira também, né? Porque assim, você pensa assim, que o público estimado são de 2 milhões de pessoas que vão pro cinema. Pelo menos. Aham. Nesse momento de pandemia, as pessoas não estão confiantes pra ir no cinema. Agora tá reabrindo, o Brasil inteiro tá tendo um cinema aberto. Mas ainda não é uma sessão lotada. Antigamente, tu ia e, porra, cinema... Lotado. É. Hoje em dia, tu compra, tem mais 4, 5 pessoas. E é um filme desproduzido. Porra. Gastou dinheiro pra cacete. A gente... Eu até falei isso no meu Instagram, mas eu falo sempre. Foi rápido. Pra fazer dois filmes, foram um mês. Foram 33 dias. Dois filmes, mano? São dois filmes mesmo? Dois filmes. De quanto tempo? Por que que são dois filmes? É que tem uma questão jurídica também. É, se fosse um filme só, a gente teria que ter dois tempos iguais. Ou pelo menos, assim, espaço de tempo igual pras duas histórias. Pra Suzane e pro Daniel Graves. É, porque a gente reproduz o que tá no... Nos altos. Nos altos do processo. Então, assim, se você... Tipo, é fiel total. Fiel. A gente fala o que foi... Quer dizer, tem cenas que foram inspiradas nos depoimentos. Mas, por exemplo, a parte de tribunal é o que tá escrito. Foi o que o Daniel falou, foi o que eu falei. Caralho, mano. Cada vírgula, cada ponto, a gente teve que decorar e fazer igual. Porque isso dá processo, inclusive. Porque é como se eu tivesse mentindo o depoimento dele. Mentindo uma história. É um depoimento pra justiça. Cara, os filmes são, tipo, uma experiência totalmente diferente do que existe no cinema. Não é que eu tô querendo valorizar. É porque eu assisti uma prévia. Ainda não tava finalizado, mas... Enfim, a montagem já tava pronta. É como se você assistisse uma reconstituição criminal. Só que duas versões. E você tem uma interpretação fiel ao que cada um tá dizendo. Porque, por exemplo, se você pegar uma linha direta, era uma parada narrada, o pessoal meio... Sabe? Tipo, ali é uma experiência imersiva do que tá sendo falado. Então, você tem exatamente o ponto de vista de cada um. E aí, como eu tava falando da questão jurídica. Se você der mais espaço no filme do que pro outro, dá merda. Porque parece que eu tô favorecendo um. Entendeu? Então, tinha que ser filmes que tinham a mesma duração. E a gente... Qual é a duração de caralho? Uma hora e vinte. Tu fez teste pra esse também ou tu foi convidado? Fiz, fiz. Não, ainda não cheguei nessa posição da carreira que você é... Caralho, tu passou pra... Eu sou convidado pra testes. Já é um avanço. Porque antigamente você tinha que ir atrás. Eu sou convidado pra testes, mas testes sempre. E foi foda. Porque eu tava fazendo segunda chamada... Pô, essa história é boa, mano. Vou contar. Eu tava fazendo segunda chamada. E segunda chamada era gravada de madrugada. A gente gravava de cinco da tarde até cinco da manhã. Pô, pesado. Pô, demais. Até cinco da manhã trabalhando. Frio de São Paulo, era inverno. Tipo, assim, oito graus. Oito graus de noite. A gente tava com... Oito graus é pesado. E a gente não tava com roupa de inverno. Porque na história a gente não tá no inverno. Então, pô, eu tava com... Assim, como se eu tivesse assim. Assim, oito graus. Nossa, mano. Era foda. Era foda. E aí, enfim, não era isso que eu ia falar. Quando eu tava gravando o Segunda Chamada, rolou o convite pro teste pro filme. E já tava arrumando os testes há muito tempo. Eu não sabia. Não sabia. Meio empresário que me falou assim, cara, eu tô atrás de ti aí pra fazer um teste. Tu quer fazer? Eu falei, lógico. Me fala como é que é o roteiro, óbvio. Porque eu quero saber como é que funciona e tal. Quando eu vi que era tudo certinho. Não tinha nada pra valorizar os envolvidos no caso. Não tava fazendo dela uma heroína. Eu falei, não, vambora. Quero fazer. Tu já conhecia a história desses anos bons e tal? Acho que conhecia como todo mundo conhece, né? Porque é um crime que todo mundo... Tipo assim, óbvio. Tem muita coisa que a gente acha que sabe. E aí, quando eu fui estudar, é famosa fake news. E aí, quando eu tava lá fazendo o teste, era tipo 5 horas da tarde até 5 da manhã. Eu não tenho tempo pra fazer esse teste. Porque é um vídeo. A gente faz primeiro um vídeo pra mandar pra eles. Chama de self-take. Aí, porra, se eu trabalho de 5 às 5, durmo até meio-dia, almoço ali e tal, e daqui a pouco tô indo trabalhar, que tempo que eu vou me dedicar pra estudar um texto e fazer essa parada? Vou fazer depois. Aí, quando chegou quarta-feira, que era o último dia do teste, falaram assim pra mim, e aí, tá pronto o teste? Não tinha nem gravado o texto. Caralho. Não tinha decorado o texto. Aí eu falei, não. Tá pronto sim. Deixa eu só mandar aqui, que eu acabei de acordar, trabalhei até tarde, sei lá, deu uma desculpa. Mano, peguei, estudei o texto, assim, acho que uma hora depois eu mandei o vídeo. Fiquei, gravei no quarto da casa do amigo meu que me hospedou lá, que eu tava lá em São Paulo. Aí, beleza, esperei, o pessoal gostou. Falei pros meus amigos lá, pro meu amigo na hora do almoço, falei, pô, fui convidado a fazer o teste do filme da Suzane, e o caralho, tá? Quando eu passei, porque eu fui depois chamado pra fazer um teste presencial já com a Carla, já com a Carla Dias. E aí, a gente super se entendeu, já foi maneiro e tal. Conheceu ela lá? Eu conheci ela de uma participação que ela fez em Malhação, mas a gente não tinha tanto contato. A gente só, tipo, trocou uma ideia, foi, pô, e aí, beleza, beleza? Uma piada ou outra, mas nada demais. Só que quando eu encontrei ela no teste, a gente já se conhecia, então tem aí uma certa intimidade. Gente boa, Carlinha? Pra caralho, pô. A Carlinha é profissional, ela tá desde os dois anos trabalhando nisso. Então, assim, pensa em alguém que domina a parada, é ela. Ela é, o set é a casa dela. Então, assim, ela tá num teste, e na época eu não sabia que ela não tava sendo testada. Eu tava achando que ela... Ela tava sendo testada? Então, ela não tava sendo testada. Eu tava achando que ela ia ser testada junto comigo. E aí, ela já tava, já era escolhida a Suzane, e era um teste com ela. Aí, eu cheguei, mandei bem e tal, não sei o que, e voltei pra casa. Quando me ligaram falando que eu passei, era um almoço do dia, sei lá, seguinte desse segundo teste. E aí, eu falei pra família pô, lembra o teste que eu falei lá do teste da Suzane? Passei. Aí, pô, que maneiro, parabéns. Você quer conhecer a casa dela? Aí, eu falei, como assim? Da Suzane? É, eu falei, como assim a casa da Suzane? Não, é porque a casa onde aconteceu o crime é aqui atrás, pô. Caralho, mano. A casa do meu amigo fica na rua de onde aconteceu o crime. Isso é louco. Eu fui convidado pra fazer o teste, depois já tá lá. Não foi uma coisa que, tipo, pô, sabe quando as coisas acontecem? Sim. Quando é pra ser? Sim. Tava na casa. Caralho, mano. Mas tu acha que isso é importante pro cara fazer a parada e tal, sentir a vibe do negócio? A gente se apega, né? A gente, pô, é quase um sinal. Fala, pô, é pra mim. É, é. É pra mim essa parada. É pra mim, pô, pô. Eu tava do lado. Obviamente, eu não entrei na casa. A casa hoje em dia tá muito diferente. O pessoal, obviamente, mudou, reformou tudo porque não... Moraria a porra que eu moraria lá. Comprar uma casa que aconteceu um crime desse. Fodendo que eu moraria lá. Mas tá tudo diferente. Aí, eu passei na frente. Cara, era papo de 500 metros da casa. E aí, quando... Tinha a gente morando já, né? Pô, eu não sei, cara. Não tinha placa de vende, mas... Ah, então, mas enfim... Mas enfim, foi isso. Aí, quando eu passei foi, pô, um puta estudo, cara. Num dos dias, lá, a gente passou por um workshop com a Ilana Cazói, que ela é uma das autoras do filme e também foi criminóloga do caso. Ela tava no depoimento do tribunal e tava na reconstituição quando o Daniel, a Suzane e o Christian tiveram que contar como foi que eles fizeram o crime. Então, era uma pessoa que, pô, viu acontecer tudo ali na frente, conhecer os caras e ela que escreveu o nosso filme. Isso torna o filme foda pra caralho, tá ligado? Porque é alguém que, tipo, vai contar fiel. E aí, é... A gente teve uma aula praticamente de direito sobre o que a gente podia e o que a gente não podia fazer. A gente viu o caso de cabo a rabo, ouviu a voz dos caras no tribunal, viu o vídeo da reconstituição e foi aí que eu peguei os trejeitos do Daniel, porque o Daniel não é um cara que... Pois é, isso que eu ia te perguntar. Naquela hora eu te perguntei, tipo, tu tem que ter a forma de andar e tal. Então, tu deu... Tu tinha que analisar, ver direto o Daniel Cravinhos, lá, o jeito dele, a forma que ele se comunica, porque cada pessoa tem a sua expressão, né? Tanto facial quanto... Tudo isso soma pra ti, pra fazer... Soma, soma. Mas acho que cada um tem a sua parada. A Carla, ela é mais da técnica. Eu sou mais do sentimento. E aí, eu sou mais do sentimento. Tchau, mas...